Então hoje aqui nós vamos estar fazendo o desafio que a minha amiga Paula lá de Monte Castelo me desafiou. Diz que nunca vi um homem fazer crochê né Paula? Então vamos lá. Vou mostrar pra você que é eu que faço. Então aqui ó, agulha, barbante, aí vai ó, duas correntes e vai aqui, três pontos altos. Mais duas correntes, mais dois pontos altos. Então não tem segredo ó. Aí nessa brincadeira o crochê vai surgindo. Então além da pintura, além do artesanato em geral também faço crochê também. Nossa família toda é crocheteiro. Então tá aqui ó. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Então agora eu deixo o desafio né, pra Paula. Então vamos ver Paula. Faça uma filmagem que você faz e mostra pra mim então não sei. Tá bom? Boa noite.